Simbola DJ Marcinho Bora Claudiano geração em massa É Oi Olha essa deles Se liga pra ação meninos Ai, ai, ai Quedendo no galeto Ai, ai, ai Boca de caldo é sal Vai De tanto levadão agora, eu já me cansei Eu te valorizava, todo dia, toda hora Eu quero ver a moçada dos sorrentes, joga a mãozinha pra cima e vem com geração é mais assim Eu disse vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra, vai correndo atrás Eu disse assim, eu disse assim, vai Tá vendo aí, tá vendo aí, você me desprezou agora, corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí, olha você me desprezou agora, corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí, olha você me desprezou agora, corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Puxa meu solinho! Vai, vai! Marinha, espacinho! Estouro! Caldeamos geração é mais assim De genocídio, de genjurinho e o som da galera! É! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Quero vir! Baixinho! Nunca diga Enquanto leva, não agora, eu já me crescer Eu te valorizava, todo dia, toda hora Você me desprezou agora, você me desprezou agora, e agora você chora Vai! Vai, vai, vai! Correndo atrás E diz aí! Tá bonito, vai! Correndo atrás Meu beck, meu beck! Vai! Vai, vai! Vai correndo atrás Eu disse, eu disse E vai correndo atrás Vai! Vai! Me tá vendo aí Me desprezou agora, fica atrás de mim Tá vendo aí Olha você, me desprezou agora, é correto atrás de mim Tá vendo aí Me desprezou agora, é correto atrás de mim Tá vendo aí Tá vendo aí Muito fundo, muito fundo, muito fora, agora vai Vai! Liga sozinho O som da galera, enxeração é massa, massa Bora ver a tua primeira, meu corredor de imóveis Jô, ele vai, que é azul do Chiló Equipe os prostitutos, vai Show